Maravilha! Eu, Sabrina Sato, estou na TV Mr. Catra. Vem, gente! Vem, gente! Tranquilidade! Saúde pra geral aí, valeu! Paz! Amor! E o mais importante, gente! Muita fé em Deus! Humildade! Disciplina! Humildade! Disciplina! Sem neurose! Sem caô! A festa vai começar! Porque o vovó vai... Que a festa vai sair de novo! Você está discutindo depois dessa ciranda! Eu vou te dizer! Se é criança, é preta ou branca! Vou te dar um papo! Vai nascer um urso panda! E aí vai E aí